Fala, galerinha do Me Salva, beleza? Pessoal, no segundo módulo desse curso, a gente viu o funcionamento do mercado de bens. E no terceiro módulo, a gente estudou um pouco o funcionamento do sistema monetário e do mercado monetário, dando mais atenção para algumas coisas referentes à demanda de moedas, certo? Nesse módulo, pessoal, o módulo do modelo ISLM, nós vamos estudar esses dois mercados juntos, o mercado de bens e o mercado monetário, interagindo conjuntamente, certo? Bom, quais vão ser os objetivos do módulo do modelo ISLM, pessoal? O módulo busca da base para vocês entenderem como funcionam as políticas monetárias, políticas fiscal, individual, tá? Então, a gente vai ver como que elas são determinadas, o que que elas são e como elas são influenciadas. E para isso, vocês vão precisar entender o comportamento individual das curvas ISLM, pessoal. ISLM são curvas, nós vamos entender o que são essas curvas, como elas são derivadas, como a gente chega nelas e como que elas se deslocam, dados, algumas atitudes, algumas ações do governo na economia, tá? Para depois de tudo isso, a gente conseguir entender como que essas curvas se relacionam conjuntamente, formando o modelo ISLM, certo, pessoal? Então, esses são os principais objetivos do módulo do modelo ISLM, beleza? Olhem só, no modelo ISLM, duas variáveis vão ser cruciais na determinação das políticas fiscais e monetárias, tá? Isso a gente precisa entender e é um pré-requisito, certo, pessoal? Então, a gente tem que saber de cor o que é a taxa de juros, certo? E o que significa produto em uma economia ou renda, tá, pessoal? O conceito dessas variáveis e o comportamento delas, as variações delas, devem estar claros para vocês, tá? Novamente, eu digo, é um pré-requisito para a gente entender bem o modelo ISLM. Bom, pessoal, por que que nós, economistas, ou futuro economistas, ou pessoas interessadas em economia, temos que estudar e compreender o modelo ISLM? Bom, pessoal, o modelo, ele diz respeito diretamente às consequências das políticas monetárias e fiscal, tá? Então, vamos botar aqui, consequências da política, das políticas monetária e fiscal, tá? Então, a gente vai entender, a partir desse modelo, quais são essas consequências, beleza? Então, as decisões tomadas pelos governos sobre essas políticas afetam, no curto e longo prazo, a vida da população. Por exemplo, se os impostos são aumentados, vamos botar aqui, exemplo. Se os tributos são aumentados, tá? E os gastos do governo reduzidos, ao mesmo tempo em que há uma diminuição da expansão monetária. Expansão monetária. O que que isso vai ocorrer? Essa situação, ela traz certos tipos de consequência para os indivíduos, para nós, e para a economia também. Então, como uma diminuição da renda disponível, como o aumento dos tributos vai gerar uma diminuição da renda disponível, tá? Da ID, se vocês lembram. Consequentemente, vai gerar uma diminuição no consumo, né? Pessoal da demanda. Mas, por um outro lado, né? Isso aqui pensando no consumidor. Mas, por um outro lado, para o lado do governo, esse aumento dos tributos aqui vai gerar um aumento das arrecadações. Certo? Então, pessoal, as políticas monetária e fiscal, elas afetam a vida da população e também a economia, elas dão rumo para a economia de um determinado país, tá? Então, é justamente para a gente entender como que essas decisões sobre essas políticas monetárias e fiscal, elas são tomadas com base no quê? Por quê? Visando o quê? Essas decisões são levadas em consideração na pauta política, na pauta do governo. E como que elas afetam a economia e a população, que a gente tem que estudar como economistas, ou futuros economistas, para poder entender o funcionamento geral da economia, pessoal? Porque a política monetária e a política fiscal, elas refletem um comportamento geral da economia. O que nós vemos, lemos no jornal e vemos na televisão a respeito da economia, geralmente está se referindo a pontos específicos dentro de cada uma dessas políticas, certo? Mas, pessoal, afinal, vocês devem estar se perguntando o que é esse modelo ISLM. Por hora, eu vou dar só uma dica para vocês, uma pista, porque ao longo do módulo, nós vamos entender bem o que é esse modelo, tá? Mas só para vocês não saírem daqui não entendendo o que é o modelo, eu vou basicamente apresentar algumas coisas para vocês, tá? O modelo ISLM, então, pessoal, ele representa a combinação dos equilíbrios no mercado de bens e no mercado monetário, tá? Que conduzem um equilíbrio, nós vamos ver no decorrer, tá? Entre as curvas IS e as curvas, e a curva L e M. Então, o modelo ISLM é o modelo que representa o equilíbrio entre o mercado monetário, mercado de bens, e de cada um desses mercados, nós derivaremos as curvas IS e as curvas L e M, certo, pessoal? Na aula seguinte, a gente já vai começar a entender melhor isso aí, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham, estejam com expectativas boas para esse módulo, é um dos principais módulos do curso, porque a partir daqui a gente vai juntar dois mercados importantes, e a gente vai juntar conceitos que vão ser vistos conjuntamente, beleza? E, com certeza, vocês vão sair cada vez mais preparados enquanto economistas para entender melhor as coisas que acontecem, que nós vemos, que são vividas no nosso dia a dia, e envolvem, obviamente, alguns conceitos da economia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e vejo vocês na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!